O Menino de Vovó Preocupa com a farra dos latim E fica na calçada só cantando assim O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Cabaré que eu não mando eu fecho Mulher com frescura eu dei Vem com Luan, piseiro do barão, alatrão Na casa de vovó só nasceu de mantelado Chegou o fim de semana, vamos beber, dobrar Vovó se preocupa com a farra dos latim E fica na calçada só cantando assim O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Calma vovó, vamos ali no desmantelo Amanhã o cedinho nós estamos de volta Vem com Luan, piseiro do barão Ai